Para cantar a próxima música, Josiane Mello. Tem cora cantando na chuva, trabalha no chão do chuveiro, tem gata no teto e na tuba, da boca botando trombone. Tem um nome que não é de hoje, quem sai que já toma posse, da pose, do close, da dose, de mais uma nota de osmose. Tem um nome que dança quadrilha, menina, menina e sombogue, da pose, do close, da dose, de mais uma nota de osmose. A silêncio é fome, não mexe, o rabo do gato te envolve, o pé de formiga e agora a luz some com o microfone, na voz de glicose que brinca na ducha de brinco. Lá vem a conta de água da lucha, lá vem. Ela é mais, ela é mais uma, a glória da banda que estoura, a banda dissolve e resolve, se muda no fim da semana. Tem ar a pulga na sua pulga aí, o lera pulga da sua pulga aí, o lera pulga da sua pulga aí. Tem cora cantando na chuva, trabalha no chão do chuveiro, tem gata no teto e na tuba, da boca botando trombone. Tem um nome que não é de hoje, quem sai que já toma posse, da pose, do close, da dose, de mais uma nota de osmose. Tem um nome que dança quadrilha, menina e menina e só corre, na pose do close, da dose, de mais uma nota de osmose. Assina o seu fome, não mexe, o rabo do bato te envolve, o bato formiga aí agora. A luz some com o microfone, na voz de glicose que brinca na ducha de brinco. Lá vem a conta de água da lucha, lá vem. Ela é mais, ela é mais uma, a glória da banda que estoura, a banda dissolve e resolve, se muda no fim da semana. E a ra pulca, nossa pulca aí, doleira pulca dessa pulpa aí. E a ra pulca, nossa pulca aí, doleira pulca dessa pulpa aí. Aplausos